Olá, quase tudo pronto para a partida, todas alinhadas, ordem para o larga. Prova especial, Gustavo Filadelfo, Azevedo 2017, tudo pronto para a largada, 1.600 metros na grama macia. Foi dada a partida pelo sétimo páreo, o Cain do Avigold fazendo o hélice no rabo, largou com o tempo de atraso, tomando a ponta no Laqueiras, cabeça ele de Páscoa avança para dentro, força, tenta e toma a ponta ele de Páscoa. Tive a cabeça, vantagem, meio corpo e vantagem, um cormenteiro parado no Laqueiras em segundo, de Páscoa, corre em terceiro, Inteligência Pura, vai correndo em quarto, Colo de Rosa e corre em quinto, Black Series em sexto, em sétimo, no último, corre em Kind of Gold, cruzados 1.200 metros na ponta ele de Páscoa, um cormenteiro no Laqueiras, na segunda, colocação em terceiro, Itacoa, na quarta, colocação em inteligência pura, em quinto, Colo de Rosa e em sexto, Black Series, depois vai a switch, na Kind of Gold, elas vão pela grande, coro do ponteiro, Ilha de Páscoa, mantendo dois corpos, jantar, acelerou o trem na vanguarda, vai abrindo três agora para no Laqueiras, correndo na segunda, colocação, Itacoa, em terceiro, Coro de Rosa, vai forçando, vai tomando a terceira, colocação, Itacoa, em quarto, Inteligência Pura, corre em quinto, Black Series em sexto, Kind of Gold, e por dentro, vai passando para sexto, vai se atrasando, Black Series para sétimo, último, corre de switch, na contornada, na coro de chegada, a torre de linha de Antôlia, azul, ponteiro, contorno à coro de chegada, e entram pela resbalhão, na ponta, Ilha de Páscoa, tem um corpo inteiro, avança aqui por fora, competidor, no Acordo de Rosa, sobre no Laqueiras, no Laqueiras, correndo na segunda, colocação, Coro de Rosa, avança por dentro, avançando, Kind of Gold, Kind of Gold, aí, opa, ficou meio mal, a Nula Queira, só que levantou elas, atrasou, perdeu o terreno, avança aqui por fora, competidor, no Acordo de Rosa, avançando, switch, nana, switch, nana, avança por fora, vai tomando a terceira, segunda, quatro, competidores, brincam pela primeira, colocação, switch, nana, tomou a ponta, e vai livrando, cabeça, pescoço, andando, Laqueiras, vai brigando, junto com o Coro de Rosa, e por Nando, Ilha de Páscoa, atuais, competidor, brincam pela segunda, porque a switch, nana, já tirou um coro inteiro, switch, nana, sete anos, levou, cruza, mas faz, não, switch, nana, sete anos, em primeiro, Ilha de Páscoa, Kind of Gold, e Coro de Rosa, vamos aguardar as demais, venceu, switch, nana, é, com a corredora, hein, Fema Castanho, de sete anos, Rio Grande do Sul, Cristina Zótolo, na switch, em Boa, champão,